canal Manolo Games diversão e informação pra você Fala aí Manolada do Youtube beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal qual é o assunto de hoje aí? Assunto de hoje é uma dica muito interessante Ele é muito legal, o pessoal pediu pra gente fazer aí O pessoal tava com dúvida, certo? Então antes de começar eu quero agradecer o pessoal do Youtube aí Que assiste nossos vídeos, o pessoal do Facebook que interage nas nossas postagens O pessoal do Twitter Então, ó, grande abraço pra esse povo tudo aí, beleza? Bom, vamos lá É... não sei se vocês estão sabendo aí, ó O Flash vai ser desativado Nos smartphones e lá nos navegadores Eu acho uma pena, mas assim As coisas tem que evoluir O Flash acabou não evoluindo como a indústria tava pensando E aí, pé na bunda dele, né? Infelizmente, pé na bunda do Flash É... pra quem não sabe o que é o Flash É uma tecnologia muito bacana Que permite a gente fazer joguinho Botões animados Banners Até mesmo sites Certo? É... no início do Flash Quem sabia mexer com o Flash Era o cara O problema é o seguinte As coisas evoluíram E o Flash não andou no mesmo ritmo E aí, é... Ele ficou muito pesado Tem muita falha de segurança E meu... e a indústria encheu o saco com isso daí Porque ninguém arrumava, né? Deveria arrumar, mas não arrumou na velocidade certa Então deu um monte de problema aí Infelizmente Bom, e daí? Pessoal que assiste nossos vídeos aí Que gosta de jogar joguinho casual em Flash E de uma dica Eu também gosto de jogar joguinho casual em Flash Pra se divertir, né? De vez em quando é bom Então o problema é que Alguns jogos já não tão mais sendo... É... Não tá sendo mais lido pelo navegador É engraçado, né? Alguns, né? Mas tem uns que ainda continuam Então pra evitar esse problema aí O pessoal perguntou pra gente Se a gente não sabia umas dicas legais aí Na verdade tem várias dicas, tá pessoal? Eu vou explicar uma aqui Que eu uso O que que eu vou fazer, ó Ou o que que você vai fazer Se você encontrar um joguinho Que não tá funcionando direito Você tá vendo aqui, ó É... Cloud SW Flash Flash Player With Drive Eu instalei esse cara aqui Tá? E aí eu tô conseguindo Rodar todos os meus joguinhos em Flash Lá os jogos casuais E os meus aplicativos casuais Bom... É... Primeira coisa que você faz aí No teu Chrome No Google Chrome Tá, pessoal? Você vem aqui, ó Nesse endereço aqui, ó É... Chrome Dois pontos E aí você vai ter essa tela aí, ó É... Que que isso quer dizer, ó É o que eu tenho instalado via Chrome Ó que interessante Via Chrome Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho ali o Web Store Eu tenho o YouTube Eu tenho o Gmail o google search e um joguinho chamado popit o driver do flash aí ó e um outro jogo lá só para o vídeo aqui né que é o back to candy land então olha a dica quando você instala alguma coisa da webstore elas isso vai ficar aqui ó é só você digitar aquele código ali e ele fica aqui beleza também quando você começar a executar coisas da webstore olha que legal você vem aqui ó e aqui no seu desktop vai ter esse botão zinho aí ó que é a mesma coisa também então você pode acessar via navegador e se aparecer esse botãozinho pra você você acessa de esse botão aí ó sacar a idéia interessante é tem outra forma tem quando você abre uma nova guia aí uma nova aba no navegador e não tem a tua barrinha de favoritos a primeira coisa do lado esquerdo vai ser esse botãozinho aí também ó certo pessoal bom agora vamos às explicações só sair daqui é olha só o webstore é isso aqui ó isso aqui é o chrome webstore tal chrome webstore certo e isso aqui ó é a google play a google play acho que todo mundo tá conhecendo aí né sabe que que é a google play é google play né quem tem android sabe que que é isso daí é a central é a loja lá de aplicações beleza pessoal tá mas atenção na chrome store aí é como se fosse o smartphone certo você vai baixar as aplicações né que vai rodar aonde aqui ó no chrome apps é como se fosse a tela de um tablet ou a tela de um celular e aqui tudo que você baixar vai tá aí ah legal vai rodar no browser isso vai rodar no browser legal é só que a indústria tá trocando essa brincadeira aí que a maioria em flash por html 5 ou tecnologias derivadas certo pessoal bom então acho que vocês entenderam chrome store é como se fosse a google play que você vai baixar aqui ó jogos e programas e etc que vão rodar no browser né e a google play é o que a gente conhece lá dos smartphones belezinha bom nosso objetivo é o seguinte é instalar esse cara aqui ó o cloud sw flash player with drive quando você instalar ele vai aparecer isso aqui ó tá é ele fala que isso aqui é um visualador visualizador flexível de flash e um player também que você pode jogar aí com google drive que pode jogar com o jogo flash que você salvou no disco né e pode conectar com os servidores que usam flash também muito bacaninha isso daí tá e ele funciona aí também ó ele dá suporte pro você pode conectar com o crome por filefox para o safari para o opter e vai embora então é isso bom o que você vai fazer então você volta aqui na chrome store aí você vai fazer assim ó você vai digitar aqui ó flash drive ó flash drive tá vendo aqui eu já instalei ó aí ele tá ali ó volte nele né Sacaram a brincadeira? Então, como eu já adicionei, ele aparece aqui Add Em inglês que tá dizendo que tá adicionado Então quando você quiser adicionar alguma coisa aqui É como se fosse instalar lá no smartphone Você coloca aqui Adicionar para o Chrome Aí ele vem pra dentro do Chrome Ele vira lá mais uma aplicação que roda no Chrome Entenderam a ideia, pessoal? Então é assim Então a primeira coisa que você faz é esse carinha aí Vai lá na Web Store E digita Flash Drive E baixa esse cara aí Certo? Depois se você gostar dele, você pode votar nele Hate Belezinha? Certo, adicionar depois Aí, pessoal Então, beleza Aí, ó Você vai navegar aqui, ó Por exemplo, eu quero só que for free Certo? Tudo aqui é free, ó Ah, tem Dropbox Legal, né? Pra hospedagem Ó, pra Hangouts Ó o Uno aqui, que legal Por exemplo, eu quero o Uno Eu vou clicar aqui no Uno Ele vai abrir essa telinha aí Ó que bacaninha Né? Aí, olha que interessante, pessoal Você pode visitar o site Do desenvolvedor Tá? Você pode adicionar pro Chrome Você pode ler aqui Tem em português e tem em inglês também E aqui as avaliações, ó Né? Certo? Tá, vamos adicionar isso então Vou adicionar Tum Checando, né? Ele viu lá É o novo aplicativo Que é o joguinho Eu vou adicionar Tum Adicionar Olha que legal Ele já abriu aqui pra mim, ó Tá aqui o Uno, ó Tá? Só que é o seguinte Deixa eu explicar Esse Uno Ele pode ter sido feito Em Flash puro Ou pode ter sido feito Em HTML5 Lá com CSS JavaScript Ou pode ser uma aplicação Java Ou seja Pode ser qualquer coisa aí Eu tô falando o seguinte, ó Vai que ele foi feito em Java E aí ele não tem som Ou o vídeo não roda legal É por causa Que falta o driver Que é esse cara aqui, ó Hum Entenderam, pessoal? Bom Vamos lá então Então eu instalei o carinha aí, né? Então se eu vir aqui, ó Google Apps Tá ele ali Né? Então A mesma coisa Que eu fiz aqui pra instalar o Uno Eu fiz pra instalar esse cara aqui, ó Tá? E depois que instalou Ele me deu essa tela aqui, ó Certo? Entenderam? Então isso não tem nada a ver com o Google Play aqui, tá gente? Isso aqui, ó É coisa do Chrome Store E aí Quando você instala uma aplicação lá Ela pode te dar essa informação aqui Que você tem na tela, ó Ele fala assim, ó Clica ali, né? Tá tal, né? No botãozinho Que daí, né? Vai tá tudo ali Certo? Bom E aí, o que você faz? Se você vir pra cá, ó Você tem aqui O que você instalou Por exemplo, ó Só pegar esse cara aqui, ó O Back to Candyland Ó Presta atenção Ele é um joguinho lá No estilo Candy Crush A brincadeira Ó Ele tem pra celular também Na Play Store Mas se eu quiser testar aqui E não poluir meu celular Essa é a graça, ó Eu venho aqui Presta atenção, hein? Presta atenção Ó Você percebe que o som tá funcionando E... Tá... Opa Aqui, né? E também tá funcionando As imagens, né? Ou seja Tá tudo funcionando, ó Então, ó Ó Tá rodando aqui, ó Só que sem o driver O flash Ele não roda Porque você não tem suporte Ao som Por exemplo Poderia ser um vídeo Tá? Olha uma coisa aqui, ó Ele tá rodando fora Numa janela separada Do browser Eu vou fechar aqui Entenderam, pessoal? Ó O joguinho funcionando 5% Deixa eu voltar pra cá É... Cadê o... O pop-it? Tá aqui, ó Pop-it Agora Ele abriu uma aba aí, ó Tá? Abriu uma aba aí Certo? No Chrome É... Ó lá Ele tá funcionando 100% Porque se ele não tivesse Ó Ó o som Ele já ia reclamar aqui Tá? Então, ó Fica a dica Esse joguinho Tem pra smartphone Só que eu não quero Poluir meu celular Então eu faço Tudo isso no browser Eu não sei Se vocês perceberam Nem preciso de emulador Aqui de Android, né, gente? Tá vendo aí que legal? É... Essa é uma dica bacana, hein? Você nem precisa de emulador Ó Sacaram? Eu vou fechar essa aba aqui, então Teco Já era Deixa eu voltar pra cá Opa Aqui, ó Não Aqui Não Aqui Isso Certo, pessoal? Ó o Uno aqui, ó Vamos pegar o Uno Ele abriu numa aba E aqui, ó Que interessante Aqui é o endereço do Uno E aí eu posso Vim pra cá Arrumar ele na tela Tem um monte De propaganda ali, né? E depois Ele vai carregar aí Porque ele Tá vindo da internet, né, gente? Lembra? Ó, Uno Entende aí, ó O jogo vai começar Em trinta e poucos segundos Então O que que eu quero te falar? É... A grande maioria Ainda Das aplicações aí São feitas em Flash Mas O Flash vai perder O suporte aí E aí Aqui é um jeito De você continuar jogando Aquele joquinho Até alguém refazer ele Com outra tecnologia Seja ela Java Seja ela Javascript Com HTML5 Com CSS Tá? Então Então Essa é a dica Aí, ó Que o pessoal pediu Olha que bonitinho Meu Uno Né? Então, ó Eu posso jogar aqui, ó Certo? Deixa eu fechar aqui Ah Aquelas propagandas Que vem no Android Que a gente odeia, né? Fechar aqui É... Nem sei mais como é que joga isso Tá Entenderam aí, pessoal? Então Essa foi a dica aí Que o pessoal pediu Pra gente É bem facinho De fazer, né? Então Quero agradecer O YouTube aí O pessoal do Facebook E o pessoal do Twitter Né? Que apoia a gente lá Nos nossos vídeos Então Um grande abraço Pra vocês tudo aí Eu vou ficando por aqui Eu vou jogar aqui Um pouquinho de Uno Certo? Fique com Deus Por enquanto é só Um abraço É nóis Manonada Uhul Canal Manolo Games Diversão e informação Pra você